O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu apoio ao presidente do Egito, Abdel Fattah, para retirar os brasileiros que estão tentando sair da faixa de Gaza. Durante a conversa por telefone, Lula informou que assim que os brasileiros cruzarem a passagem de Rafah, serão acompanhados pelo embaixador do Brasil no Egito até o aeroporto, onde irão embarcar imediatamente em uma aeronave da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil. O avião da FAB, com capacidade para 40 passageiros, está em Roma, na Itália, aguardando autorização para entrar no Egito e repatriar um grupo de 26 brasileiros, a maioria mulheres e crianças. Ainda na conversa, o presidente Lula reforçou a importância da criação de um corredor humanitário para a saída dos civis que querem retornar a seus países. Segundo o governo federal, ambos os presidentes concordaram com a urgência em permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O presidente Lula informou que o Brasil deve enviar, entre outros itens, kits de medicamentos. O presidente Lula confirmou que o Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, vai manter a atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e também o alastramento do conflito. Ambos os presidentes reafirmaram nessa conversa por telefone a defesa da solução de dois estados, sendo o Estado de Israel e também da Palestina, e concordaram em manter consultas frequentes sobre a crise em curso. Mais cedo, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da autoridade palestina, Marmoud Abbas, para pedir apoio para retirar os brasileiros da faixa de Gaza. Segundo o governo federal, o presidente reforçou na conversa o reconhecimento brasileiro do Estado palestino. Lula condenou os ataques terroristas contra civis em Israel, reforçou a importância de um corredor humanitário e também da libertação imediata de todos os reféns na faixa de Gaza. Ainda segundo o governo, Lula disse ao presidente da autoridade palestina que os inocentes em Gaza não podem pagar o preço do que chamou de insanidade daqueles que querem a guerra. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, confirmou que pelo menos 700 crianças foram mortas e outras 2.450 ficaram feridas na faixa de Gaza, região palestina, que tem sido atacada por Israel devido à presença de integrantes do Hamas. Ainda conforme informações do Unicef, outras 8.714 pessoas ficaram feridas na faixa de Gaza. O quinto avião da Força Aérea Brasileira, enviado pelo governo para repatriar os brasileiros que estão em meio à guerra entre Israel e o Hamas, vai pousar na madrugada de domingo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave saiu de Israel com 215 passageiros, sendo 9 crianças de colo. 16 animais de estimação também foram transportados. Até o momento, o governo brasileiro já repatriou 916 brasileiros no âmbito da operação Voltando em Paz. O governo federal já recebeu o pedido de 2.700 brasileiros que estão em meio à guerra no Oriente Médio e que desejam retornar ao Brasil. A previsão é de que a Força Aérea Brasileira envie no total 15 aviões no âmbito da operação Voltando em Paz. Força Aérea Brasileira 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 E aí